As vezes moleque você pensa, pô, eu quero ser DJ, quero ser skatista pra sempre, quero ser tal, mas você pensa, pô, será que vai rolar? O meu dia é muito bom, né, cara? É porque eu só faço as coisas que eu gosto, né, cara? Vivo fazendo só o que eu curto, então eu não tenho estresse, meu. Eu olho no espelho, acho demais. As vezes eu olho e falo, pô, tá faltando uma tatu aqui, uma aqui, tem que fazer um lance assim e tal. Tchau, tchau.